Vejam só o que a nossa equipe acabou de liberar, Ovi Raptors. Olha, aqui o nosso Ovi Raptor saindo bem de boa. Isso aí pequeno, vai lá, explore aí o mundo. Nós estamos em fase de testes, então a nossa equipe acabou liberando dois Ovi Raptors para passear no nosso safari. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Aí no futuro, né, nós podemos recolocá-los eles. Infelizmente, a gente vai ter que retirá-los ao final aqui dos nossos testes, da nossa fase de testes. Por enquanto, vão ficar somente dois mesmo. Pegou. Aí, ó. Tá comendo ele ali, ó. Olha os Ovi Raptors. Mas antes, antes de prosseguirmos, quero dizer que este é o mod em que substitui o modelo do Deinônico pelo Ovi Raptor, beleza? Só pra vocês ficarem por dentro. Bom, o Ovi Raptor tá aqui comendo, olha só. Tá se alimentando isso aí. Coma! Vocês podem ver que ele tá meio completo ainda, infelizmente os olhos deles estão meio sinistros. Ainda faltam alguns componentes, até por isso a gente vai retirá-los, porque eles não estão como criaturas completas ainda. Então, ao final desse episódio, a gente vai retirá-los da fase de testes já. Por enquanto, vamos ver como é que eles vão se comportar por aqui. Nós temos que liberar ainda aqui a nossa Delta e a Echo. Já vou liberar, então, pra esse episódio a Delta. Pode sair aí, Delta. Vai explorar o mundo. Vamos ver, então, se... A Blue vai lutar com os nossos Ovi Raptors. Será? Aqui, ó. Tá correndo, ó. Minha Ovi Raptor tá rápido, hein? Isso aí. Caraca, velocidade do pequeno. Eu espero que eles não lutem entre si também. Eu não sei como é que é a hostilidade entre eles, mas acredito que... Eita! Chegou aqui a Delta correndo. Vou até renomear aqui e colocar de Delta. Lembrando que, como vocês pediram a cada episódio, a gente vai soltando, então, um do esquadrão aí da Blue. Por enquanto, agora, só falta a Echo mesmo. É, a Echo. Aí, ó. Nós já temos a Charlie, a Delta e a Blue no Safari. Não me diga! Tá, aqui estão os Ovi Raptors correndo pra lá e pra cá. Ih, rapaz, será que vai lutar aqui? Vamos ver. Ele tá solitário por enquanto, o menino. Ih, tadinho dele. Acredito que ele tenha a mesma... Deixa eu ver aqui até a configuração do Deinônico. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que sim, na real. Ih, vamos lutar. Eita, nossa. Vamos ver o Ovi Raptor aqui versus Tig Moloch. Eu nem olhei a configuração. Depois eu olho. Mas eu acho que sim. Deve ser a mesma do Deinônico. Porque a nossa equipe utilizou o mesmo DNA, no caso. Use a sua imaginação. Ó só. Tão se mordendo. Deu aí um... Soco... Praticamente um soco na barriga. Tomou mais uma agora. Ih, rapaz. Nós vamos perder. Essa fase de teste já vai ter eliminação do Ovi Raptor. Coitado. 53. Quanto mil, 82. Vamos ver. E aí, Ovi Raptor? O que que tu vai fazer? Não sei. Vai morder mesmo? Beleza. 64. Vai dar mais uma. Caraca, tomou. 38. Acho que vai fugir. Será? Ó, deu uma mordida. 47. E opa, tá parelho. Ó. 29. Caraca, velho. E aí? Botou pra correr. Mas a Ovi Raptor. Botou pra correr aí o Stig Moloch. Ha! O menino fugiu, velho. Aqui tá o Ovi Raptor líder. Ó. Bonitinho ele. Tá só explorando, né? O menino. Vamos dar uma olhada pra cima aqui. Como é que está o nosso safari? Deixa eu ver. Bom, aqui em cima vocês podem ver que tá cheio de galimimos. Eles acabaram migrando, né? Pra parte de cima. Justamente porque acaba sendo um lugar mais seguro para eles. O centro aqui do safari tá muito populoso. Principalmente a parte de cima. Não o centro em si, de fato, né? Mas sim a parte mais norte da ilha aqui, ó. Se bem que, deixa eu ver como é que tá. O norte é pra cá, né? Então é a parte mais central mesmo da ilha. Que é aqui assim, ó. Tá meio populosa com carnívoros. Até a gente não pode colocar muitos. Mas como a gente vai tirar os Ovi Raptors, né? Então não tem problema a gente colocá-las. Bom, os nossos testes aqui por enquanto dizem que está tudo certo. Claro que a gente tem algumas modificações para fazer. Aprimorar aí a habilidade deles de combate também. Vocês podem ver que eles estão andando meio esquisito, na verdade. Acho que é normal isso. Não é porque ele tá machucado. Tanto que ele tá com 52%. Ih, rapaz, vai lutar? Não luta, menino. Não luta. Tu tá machucado. Não vá fazer isso. Ih, rapaz, vai lutar, velho. Tá nem aí o Ovi Raptor. Ele quer lutar. O outro tá com 100%. Ih, já era. Esse Ovi Raptor foi pro Beleléu já. Faleceu. Perdemos a nossa cobaia de testes. Como isso é possível? Tomou. 36 já. Ih, rapaz, já era. Tomou mais uma. 20. É, galera. O Ovi Raptor aí. E já era. O outro tá passeando lá no fundo. Vai tomar mais uma, será? E aí? Tomou. 5. Ih, agora é agora. Acabou pra ele. Acabou. Nossa, vamos ver aqui a derrota do Ovi Raptor. Ih. Qual é que foi? Tentou morder. Tomou na boca. Tomou empurrão. E já era. Ih, eu acho que ficou meio esquisitinho aqui. Caraca. Ficou esquisitaço, não? Ficou esquisitinho. Ficou esquisitaço. Cara, coitado, velho. É, realmente o Ovi Raptor precisa de alguma melhoria. A gente vai ter que fazer várias. Caraca, o outro tá passeando. Esse outro aqui é mais tranquilo, ó. Ele tá de boa. Tá com 100% de vida, não lutou até agora. Ele tá mais tranquilinho. Isso aí. Fica assim, Ovi Raptor. Eu não quero tu lutando. Caraca, ele já perdeu um. Ih, olha aqui. Um galimão foi caçado pela Charlie. É, pela Charlie. Tadinho, esses galimimus eu achei que eles iam ficar safe, mas no final das contas, não. Acabou sendo caçado um deles. Aqui tem mais três, ó. Ih, rapaz. Eles separaram mesmo do bando lá de cima. É que tem muito galimimus lá, na verdade. Olha só quantos. Muitos, muitos galimimus. Uma galera. Mas estão dormindo de boa. É, pelo que parece, eles gostam de areia. Né? E acabaram migrando pra lá. Capaz. Deve ter sido por causa dos carnívoros, óbvio. Não foi por causa da areia. Tá zoando. Ah, não, não. Não, 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 não. Aí é trollagem. Aí é trollagem. Outro Ovi Raptor querendo lutar. Mas ele tá saindo melhor, eu acho. Ó, 43%. E aqui tá com 87%. Vamos ver. Ah, eu acho que ele vai derrotar. Ó, o Stig Molo que vai ser derrotado. Pelo que parece. Tá com 26 e não fugiu. 25 e não fugiu ainda. Ih, perdemos o Stig Molo. Number one ainda. 8%. É agora. Nossa, tomou. Revitou ali, pelo menos, né? Deu o último ataque. E aí, vai atacar ou nem? Atacou. Mordeu. Já era. É agora, galera. É agora. Mordeu ali. Foi pro lado, desviou. Mas, Alvi Raptor. Tô pegando o pescoço. Girou. E já era. Deu seu gritinho, né? Dei comemoração. E mandou um abraço. Beleza. Aí, ó. Isso aí eu correndo. Não. Ah, tem muito que testar ainda. Sério. Muito que testar. Eu acho que a gente já pode tirar aqui os Alvi Raptors. Porque a gente já fez os testes. Pelo menos, o Alvi Raptor, né? Porque o outro acabou... Faleceu. Tá, beleza. Então, vamos tirá-lo. Vou chamar aqui a minha equipe. E... Bora lá. Vamos... Sedar o menino. E aí, levá-lo, né? Para... Algum outro local. Para mais testes. O dia que ele tá... Tá ali, ó. Vamos pegá-lo. Sedar mesmo. Ali. E... Toma. Aí, errei, velho. Passou perto. Toma. Agora sim. Pegou. Mais uma. Aí. Deitou. Pronto. A nossa equipe tá chegando aqui. Cadê eles? Ah, aqui em cima. Beleza. Vamos retornar, então. Vamos lá. Já chamamos a nossa equipe. E... Partiu. Pousar. Boa. Aí, ó. Tranquilo. Nosso helicóptero já tá pousado. Tá aqui retirando o Alvi Raptor. O Alvi Raptor indo embora. Obrigado aí pela fase de testes. Foi muito útil. Aí, ó. Tá saindo agora. Beleza. Pode levar lá pra mais... Mais testes que a gente irá fazer. E bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Caso vocês quiserem ver mais Alvi Raptors aí, comentem. Deixem aí nos comentários quais também elbívoros vocês querem ver aqui no nosso Safari. Ou carnívoros também. Já podemos colocar pelo menos mais um. Valeu. O Alvi Raptor, ele vai ficar em silêncio por enquanto. Por um tempo. Até a gente poder retornar aí com ele com tudo certo. Infelizmente, um deles eliminou aqui o Stigmolak. Mas não tem problema. Ih, a gente já tá vendo mais batalha aqui. A Delta contra outro Stigmolak. Se bem que eu acho que vão fugir. Porque o Stigmolak aqui tava com 100% de vida. Então, eu acho que ele só vai embora mesmo. Ó, deu aí um sopapo na Delta. Acho que vai dar mais um, será? É, vai dar mais um. Deixa eu ver. 73%. É, como eu imaginei. Eu acho que vai colocar pra correr mesmo. E aí, vai dar um ataque? Acho que sim. Ó, tô com 43... 45? Ó, deu mais um. Já era, 60%. Agora vai fugir na próxima. É agora, provavelmente. 18% ou não? Ih, a Panaki não... Entra, pá! Eliminou de primeira. Que isso, Delta? Nossa! Pegou. Já era. Caraca, eu achei que... Eita, quanta violência! Mas, bom, então é isso, né? Valeu. Até mais e tchau. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho